Hi everybody! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Carolina Câmara e aqui neste canal você aprende a cantar suas músicas favoritas em inglês. Na aula de hoje nós vamos aprender a cantar Die With Us, Maud, Bruno Mars e Lady Gaga. Então se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e ativa o sininho para receber todas as aulas novas. Lembrando que nós já temos mais de 200 aulas de pronúncia de música aqui no canal, então depois você dá uma olhadinha aí para ver quais as músicas que você conhece, que você gosta, para poder aprender também. Material gratuito liberado na descrição de cada vídeo. Então não esqueça de dar o seu like, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e já deixar aqui para mim nos comentários que outras músicas você também gostaria de aprender, tá bom? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Bom, como eu disse aqui, o material da aula já está disponível num link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então nós temos aqui a letra da música em inglês, a pronúncia simplificada, que é um modo de falar bem parecido com a língua portuguesa e a tradução, tá bom? Então vamos lá, ó. I, I just, esse T aqui a gente não vai falar, na verdade a letra T e D nos finais das palavras em inglês, elas geralmente ficam agarradinhas aqui, elas não chegam aqui na frente, tá bom? Então, just woke up, woke up, vamos unir porque esse E não tem som, então o final aqui é o woke, então você, o final é o K, então o woke e aqui ó, up, então a gente tem o som da vogal, da vogal A, né? Digamos assim, então vem mais aproximado. Então a gente vai unir aqui ó, woke up from a dream. E a gente também pode unir aqui ó, from a. I, I, I just woke up from a dream. I, I just woke up from a dream. Where you, where, where you, where you, where you and I, and I, and I, and I, where you and I had to say goodbye, where you and I had, or they had to say good, or they, goodbye. Where you and I had to say goodbye? And I... O Deno vai falar. And I... Ao invés de cantar don, ele canta ron. And I don't know. Porque você pode falar, I don't know, I don't know, ok? I don't know. Pode cantar também I don't know, não tem problema. And I don't know what it all means. O T aqui vai ficar com som de R. Então ao invés de a gente cantar what it all, vamos cantar what it all. And I don't know what it all means. Então aqui a gente está unindo what com it e o it com all. And I don't know what it all means. But since I survived, survived... Ó, o E a gente engoliu, né? But since I survived, I survived, died... E a gente na hora de cantar vai unir esses dois. Realize, realize... Um E fechado ali, ok? Então vamos lá, ó. Lá do comecinho, hein? I, I just woke up from a dream Where you went, I had to say goodbye. And I don't know what it all means. But since I survived, I realized... Wherever you go, that's where I'll... Que a gente vai unir na hora de cantar. Where I'll follow. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. Esse D do promise, a gente também, promised, a gente vai omitir ele, tá bom? Por causa do T do tomorrow aqui, ok? Porque ele, na verdade, seria um som de T e é promised. Aí a gente vai, promise tomorrow. Fica um som de T só, tá bom? So, wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. So, I'm love you, I'ma, I'ma love you. Vamos unir. Every night. So, I'ma, 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 I'ma rather you. Every night. Like, it's the last night. Like, it's the last night. Olha o T, né, no final das palavras, sendo, ficando agarradinho aqui, tá bom? Like, it's the last night. Então lá do comecinho Wherever you go That's where I'll follow Nobody's promised tomorrow So I might love you every night Like it's the last night Ok? Like it's the last night E aí a gente vai pro refrão If the world was ending If the world was ending I'd wanna be next Next to you Vai ficar um T só Aí eu vou mudar um pouquinho o jeito de cantar aqui, tá bom? If the world was ending I'd wanna be next To you Okay? If the party was over If the party was over And our time on earth And our time on earth Was through Was through Só esse trecho, ó If the party was over And our time on earth Was through I'd wanna hold you I'd wanna hold you Oh, hold you, né? I'd wanna hold you Just for a while Just for a while And die with a smile And die with a smile And die with a smile Ok? Então ali do comecinho, ó If the world was ending I'd wanna be next I'd wanna be next To you Aí vai entrar a parte da Lady Gaga, né? Oh, lost Lost in the words that we screamed E aí aqui a gente vai ter esse lost in A gente tá unindo, então a gente vai manter esse T, tá bom? Lost in the words that we screamed And I don't even I don't even wanna do this anymore I don't even wanna do this anymore I don't even wanna do this anymore Because you already know what you... Vamos manter o som do T. What you mean to me. Because you already know what you mean to me. Because you already know what you mean to me. And our love is the only war we're fighting for. And our love is the only war we're fighting for. Que você também pode cantar fighting com som de R, ok? E aí a gente vai repetir um trecho que a gente já cantou. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. So I'm in love with you every night. Like it's the last night. Like it's the last night. If the world was ending to you If the part was over Was through I'd wanna hold you Just for a while And I would not smile If the world was ending I'd wanna be next to you E aí a gente vai repetir Right next to you Next to you Right next to you E repetir de novo o refrão, ok? Terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar aqui pra mim nos comentários Que outras músicas você gostaria de aprender também, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo E até a próxima aula.